Falando de um motociclista que sofreu uma fratura exposta após se acidentar na vaginal da rodovia, de uma rodovia em Paissandu. A moto desse rapaz teria sido atingida por um veículo, acoplado a uma carretinha. Com a batida na carretinha, a vítima teve um ferimento grave na perna direita. O doutor Maurício Lemos foi o médico do SAMU que atendeu a essa ocorrência. Infelizmente não médico, especialista em trauma, né? É ele que é cirurgião e pôde dar um atendimento mais rápido e mais eficaz a essa vítima. E ele falou conosco sobre esse atendimento. O doutor. Uma vítima de colisão moto-alto, um jovem de 19 anos, um trauma bastante importante na perna somente. A equipe pediu apoio para analgesia e para reavaliação. Em detrimento ao trauma que ele sofreu, só a lesão da perna, ele está com bastante chance de se recuperar bem. Vai precisar de cirurgia agora, alta energia cinética, foi tratado, está indo para o Hospital Bom Samaritano. Tá aí o doutor Maurício Lemos fazendo o atendimento mais uma vez. Sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer aos médicos que trabalham no SAMU, seja nesse atendimento pelas equipes em terra, pelas equipes no ar, sempre num trabalho pela vida para socorrer as vítimas e para dar um atendimento digno e garantir a sobrevida dessas pessoas até a chegada a uma unidade de saúde. A doutor Maurício e toda a equipe do SAMU, sejam eles enfermeiros, motoristas, a todos os profissionais que trabalham nesse árduo e difícil, né? Nessa difícil missão de atendimento a essas vítimas, principalmente acidentes, onde muitas vezes o SAMU garante a sobrevida dessas pessoas. A sociedade agradece muito e a gente nunca pode deixar de agradecer o trabalho de vocês.